Não sou a mira Eu sou a sua sombra Eu sou a sua sombra Já vai partir o trem Nossa festa de arromba Você vende a R9 De G3 a gente somba Vem que caduê tu 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 Vou me dar Tô de colete Eu vou pegar Eu vou matar No caduete Pode vai dar Tô de colete Eu vou pegar Eu vou matar No caduete Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.